Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez trazendo análises, informações sobre o que está acontecendo na suinocultura chinesa. E quem está aqui com a gente hoje para trazer esses detalhes é o César de Castro Alves, que é consultor de agronegócio do Itaú BBA. Seja muito bem-vindo, César. Muito obrigado, Letícia. César, a gente tem acompanhado aqui pelo Notícias Agrícolas várias informações que nos chegam lá da China, geralmente vindas da mídia estatal, notícias sobre recomposição de plantel, notícias sobre quedas de preço. A gente tem aí um panorama até maio desse ano, em maio um crescimento então de 24% no rebanho de suínos lá da China, segundo a mídia estatal, e uma queda de preços no acumulado desde janeiro em torno aí de 65%. Aí eu te pergunto, César, essa recomposição ela está mesmo acontecendo e ela está gerando essa queda de preços ou não? O que está acontecendo? Quais são os fatores que estão aí se combinando para baixar esses preços dessa maneira? Olha, a pergunta e a pauta é super oportuna. Esse assunto talvez seja o mais importante para os mercados de proteínas e de grãos dos últimos dois anos. Todo mundo está de olho nesse processo de reconstrução do rebanho por lá, porque ele implica em todo o fluxo de exportação de carnes e também de importação de grãos. Mas, infelizmente, eu não consigo responder com absoluta segurança tudo que está acontecendo lá e acredito que também quase ninguém no mundo possa ter uma visão muito clara de tudo isso, dado que os números chineses, não só esses de rebanho, mas todos eles são rodeados de uma certa incerteza por diversas razões. O que a gente tem, claro, é que o governo chinês diz que o rebanho já está recuperado ou quase recuperado, isso é informado por eles, e nós temos um acompanhamento de preços que todo mundo olha, o preço da carne suína lá e ele literalmente despencou do início do ano para cá. Então, a primeira coisa que eu acho que dá para concluir disso é que isso não é um sinal de um mercado escasso, definitivamente. Há também muita gente, especialistas, empresas que atuam lá na China, ligadas a setores de ração, genética, etc., que reportam desde o final do ano passado uma grande mortalidade de matrizes por conta da nova circulação de variantes do vírus, da peste suína africana e também por conta de baixa qualidade genética desse rebanho. Então, possivelmente, Letícia, a gente está com um pouco de verdade de tudo aí, o rebanho sim se recompôs em grande medida, pode estar havendo também um descarte de animais mais pesados por conta dos preços altos que a gente tinha até o começo do ano, que estimulava o produtor a manter esse animal engordando mais para ganhar mais com isso, então agora a gente tem um grande volume de animais pesados e também pode ser que alguma parte desses animais esteja morrendo por conta da presença, o vírus está circulando lá. Além disso, a gente tem uma época de sazonalidade fraca, o verão deles lá o consumo é menor e a gente tem um ritmo de importação bem elevado. Então, desde o começo do ano, eles estão importando muito de todos os países fornecedores, inclusive do Brasil, e o mercado, obviamente, está com sinais de saturação. A grande pergunta, eu acho, é assim, é se esses preços voltarão a subir, se o mercado voltará a ficar escasso ou se daqui para frente a gente vai ver a produção de carne suína só crescendo. Eu, pessoalmente, gosto de me apoiar muito nos números do USDA e eles têm uma previsão que é, se não me engano, 36 milhões de toneladas de produção chinesa esse ano de carne suína contra 55 antes da peste suína africana. Então, note que falta pelo menos 15 milhões de toneladas para compensar essa... para voltar ao período onde estavam antes, é muita coisa. Então, eu não acredito que eles estejam completamente recuperados à oferta de carne suína. Acredito que a gente deve ver ainda algum tempo até eles estarem totalmente produzindo essas 55 milhões de toneladas, mas tem uma bagunça dessa reconstrução lá, no sentido de... Houve uma corrida muito grande nos últimos dois anos para tentar alojar o máximo possível de animais em busca de altos retornos, dado que a carne estava muito elevada. E agora a gente está vendo algumas consequências dessa aceleração muito forte, que é a baixa qualidade das matrizes, possivelmente animais estão morrendo e está aumentando a oferta de carne e a importação veio muito forte. Então, de fato, mudou muito a cara do mercado chinês de carne suína e isso é muito preocupante para nós por conta dos preços. A gente precisa continuar elevando os preços de exportação, primeiro, para enfrentar uma moeda eventualmente mais apreciada, e segundo, porque os custos de produção estão altíssimos. E, além disso, a nossa produção de carne suína está super acelerada. Então, se houver algum impacto grande no sentido de menores compras daqui para frente, a gente pode ter problema na colocação dessa carne aqui no mercado doméstico. Isso me preocupa. César, então, só esmiuçando e pontuando esses fatores. A gente tem, sim, esse trabalho forte da China de recomposição dos plantéis, mas, ao mesmo tempo, a gente tem vários animais que foram abatidos no começo, nesse primeiro semestre, devido a essa circulação novamente de surtos de peste suína africana. Então, bastantes suinocultores chineses correndo para mandar os animais para abate com medo de perder tudo. Alguns animais morrendo por causa dos surtos de peste suína africana. A gente tem essas matrizes de menor qualidade que também foram descartadas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem os bons ritmos de importação ainda. Então, são sinais um pouco conflitantes do que está acontecendo por lá, correto? Corretíssimo. E, César, me diga uma coisa. César, você falou nessa questão do crescimento, que ainda os números do USDA apontam, então, para uma lacuna de cerca de 15% até retomar, então, os níveis de produção de carne suína pré-PSA. Isso significa que a China vai conseguir atingir esses 15% no médio prazo? Isso deve demorar mais um pouco? Com qual olhar o exportador de carne suína brasileira deve olhar para esse número? Olha, são 15 milhões de toneladas, que eles produziam 55 até 2018 e depois isso veio para 30 e poucos e esse ano a previsão é menos de 40. Então, digamos que isso seja revisado para 40, a gente ainda faltaria 15, isso que eu quis dizer. Então, isso não é pouca coisa para se produzir em um ano. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado com a China por ser um país muito agressivo em todos os aspectos. Então, eu acredito que não estamos lá. Agora, eu acho que o que a gente tem que ter é bastante cuidado em olhar a dinâmica de preços lá e observar se os preços não voltarem a subir, possivelmente as importações vão desaquecer um pouco, eu acredito. Mas eu tenho sérias dúvidas se a gente não vai ter um novo buraco, não voltando aonde eles estiveram na destruição do rebanho, mas justamente por estar uma parte dessa grande oferta no momento ser de produção de perdas de animais. Então, eu acredito que os preços tendem a voltar a subir, mas talvez não para o nível de 50 yuan por quilo, que foi o que a gente viu até janeiro, que é muitíssimo elevado. Talvez um nível intermediário aí, mas de qualquer forma, o Brasil tem que se preparar para esse futuro aí sem essa enorme demanda que nos sustentou aí nos últimos dois anos. E, na verdade, a gente tem poucos candidatos a absorver, na verdade, nenhum absorveu tanta... Um milhão de toneladas, é menos que isso, 600 mil toneladas só para a China que a gente exportou de quase um milhão no ano passado. Então, é preocupante porque o volume é muito grande e a gente tem poucos mercados externos com capacidade de absorver tudo isso na carne suína. E, Cesar, nessa questão dos preços, a gente tem esses preços derretendo lá na China, repetindo conforme a mídia estatal informou, em torno de 65% foi a queda desde janeiro até agora, até esse primeiro semestre. A gente teve essa semana, mais precisamente ontem, na quarta-feira, Chicago, os contratos futuros de suíno atingindo o limite de baixa. Como é que fica, então, a questão aqui para o Brasil? Se a gente fala nessa recomposição, nessa volta de recuperação dessas 15 milhões de toneladas que ainda faltam para a China para médio e longo prazo, para essa combinação de preço baixo lá na China, limite de baixa em Chicago, como é que a gente olha aqui para o Brasil? Olha, caso os preços fiquem por aí, a gente deve ter muita dificuldade de continuar subindo o preço de importação. Então, a primeira coisa que pode acontecer é uma maior dificuldade de reajustar e vale dizer aqui que no mês passado, em maio, o nosso preço de exportação subiu 4,5% em dólares e esse mês ele está de lado. Então, já é um sinal que traz alguma preocupação. Eles podem tentar também renegociar contratos, caso percebam que não precisem tanto, não queiram fazer reservas. Mas, embora eu acredito, não acredito nesse cenário, eu acho que a importação vai continuar relativamente positiva, justamente porque eu não acredito que eles já estão próximos de 55 milhões de toneladas. E, se eu estiver enganado, eles vão reduzir as compras fortemente. Então, a gente tem que estar preparado para isso, para negociações mais pesadas. Isso aconteceu no começo do ano passado com a carne bovina. Os preços estavam bem elevados. Eles seguraram bastante as compras e reduziram preços. E isso pode acontecer com a carne suína também. Então, acho que é muito importante estarmos preparados. E a gente, sob a ótica de banco, a gente toma muito... Tem sempre a preocupação de que o ciclo de investimentos não seja feito sem considerar o planejamento futuro. E a gente sabe que a China está no curso para se recuperar. César, por falar nessa questão de recuperação, quando a China enfrentou aquele principal... Aquela principal lacuna, o principal gap de proteína animal, a China também passou a investir bastante na produção de carne de frango, por ser um ciclo rápido e também por ser uma alternativa ali para o consumo de proteína animal no país. A China segue nesse crescimento forte da proteína de frango. Como que isso pode afetar o Brasil? Lembrando que a China é o país que mais compra a carne de frango do Brasil, mas o Brasil não é tão dependente assim da China para essa proteína. Olha, sim. Investiram muito, produziram bastante nos últimos dois anos para cobrir esse déficit em carne suína, então uma parte disso o frango ocupou. Continua bastante, essa é uma proteína que eles têm capacidade de reação, eles conseguem produzir e isso tem ocorrido. Me preocupa mais o caso do suíno, justamente pelo que você falou, carne de frango, embora a China seja o principal destino, isso é por volta de 15%, não é 60% como no caso da suína. E no caso da China, carne da produção de frango é meio complementar, eles importam patas de frango, pescoço, são partes que a gente tem sobra aqui e eles têm grande demanda. Então, eu acho que aí a gente pode eventualmente ainda ter um cenário razoável por ser complementar, e não por uma substituição completa, mas sim, entre os produtores, o Brasil e China como competidores, a gente tem uma certa defasagem aí, porque eles estão, nos últimos cinco anos, eles cresceram muito mais. Passaram um período perdendo para a gripe aviária, tiveram um retrocesso, mas nos últimos dois anos foi bem veloz o ritmo de crescimento da produção de frango. Certo, César, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Letícia, fico à disposição de vocês. Estivemos aqui, portanto, com o César de Castro Alves, que é consultor de agronegócio do Banco Itaú BBA, nos trazendo detalhes e uma análise do que está acontecendo na suinocultura na China. Os preços estão caindo bastante, em torno de 65% desde janeiro desse ano, ao passo de que o plantel está se recuperando, segundo informações de mídia estatal lá da China, só em maio houve um crescimento de 24% no rebanho de suínos, mas de acordo com o César ainda tem algumas fragilidades nesse mercado, essas informações ainda são bastante conflitantes. Não se sabe ao certo se esses preços estão caindo por uma oferta de carne pontual, porque a gente sabe que desde o começo do ano a China teve novos surtos de peste suína africana, muitos animais foram abatidos e vendidos de forma muito barata porque os produtores tinham medo de perder esses animais para a doença, então isso contribuiu para um aumento na oferta de carne ou se essa oferta maior de carne é fruto sim dessa recomposição do plantel, mas segundo o César isso pode ser dois fatores aí que se misturam, que se complementam. Há também a questão do período de verão lá na China, que a demanda também é um pouquinho mais desaquecida, então isso pode ajudar os preços da carne a baixarem, mas ainda assim o César pontua outra situação que bate de frente com esse mercado ofertado lá na China, é que a China continua importando grandes volumes de carne suína, aqui no Brasil a gente percebe que a China mês a mês a gente vem aí tendo bons resultados de exportação e a China importa praticamente 60% da carne suína brasileira, mas temos aí um componente de preço, a gente vê esses preços baixos lá na China, nessa semana em Chicago o preço do contrato do suíno vivo caiu para o limite de baixa, então segundo o César pode ser que num curto prazo haja uma possibilidade de renegociação de contratos, mas ele acredita que no curto prazo não deva haver uma diminuição nas importações, e isso pode acontecer mais lá na frente quando a China recuperar o que falta então para voltar aos níveis de produção de carne suína antes da crise da PSA, então ainda faltam cerca de 15 milhões de toneladas para que a China então volte plenamente ao que era lá em 2018 antes dessa doença e atacar os rebanhos chineses. Antes de terminar eu queria deixar um convite a todos vocês, você que está no site do Notícias Agrícolas, aproveita e dá uma passadinha no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, aí você não perde nada, sempre que tiver vídeo no canal você vai ser avisado, e a gente também está em outras plataformas de redes sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Twitter, arroba Notiagre e também no Instagram, arroba Notícias Agrícolas. Nos adicione por lá e continue sendo o produtor rural mais bem informado. Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas